E aí, Piazza! Tudo jóia? Tchê! Esse vídeo de agora, ele foi gravado no mês 5, um vídeo antigo. Por que que ele é um vídeo antigo e tá sendo lançado só agora? Pô, nós estamos no mês 6, esse vídeo foi gravado no mês 5. Sabe por quê? Porque eu culpei de vocês. Ah, como assim, David? Eu falei que o próximo vídeo da floresta seria lançado quando tivesse 50 inscritos. Não chegamos a 50 inscritos, estamos com 49 inscritos. Aí, pra não deixar vocês de fora, o pessoal que já olha, tá curioso, eu vou deixar esse vídeo, né, eu montei esse vídeo assim, pra ser como os bastidores. Como eu falei, esse vídeo é antigo. Eu gravei antigamente, só que eu não postei, né. Aí o que acontece? É só os bastidores. Pra vocês verem o vídeo original, o vídeo cinemático, não sei se assim dizer, que nem o vídeo da floresta. Pequenos grandes momentos, eu vou fazer o Pequenos grandes momentos 2, 2.0, da floresta. Já sabe, comenta, compartilha, compartilha pro pai, pra mãe, pro irmão, pra tia, pra avó, pra todo mundo, pra chegar a 50 inscritos, se eu poder lançar. Não deixa demorar muito, pra vocês não estarem perdendo um grande momento, nós estamos com uma equipe legal. A gente foi com uma equipe legal. Isso foi gravado na metade do mês 5, aquele vídeo. E hoje nós estamos no mês 6. Não vamos deixar chegar muito longe, né. Vamos hoje mesmo. Ajuda a chegar em 50 inscritos, que daí talvez, no final da semana que vem, o vídeo 2.0 vai estar no ar. Vamos lá, vamos pro vídeo. Aô, mafiasa! Tudo jóia? Vê se vim, porque vocês estão vendo aqui um cenário novo, que eu estou diferenciado. Como eu falei pra vocês, eu quero fazer em lugares diferentes. Quero gravar em lugares diferentes, cara. Mas já que ninguém me comentou, eu nem fui atrás. Mas... Faz assim, se acomoda, no sofá, na cadeira, no banco, no palanque, em dentro, se quiser sentar, se acomoda, faz o teu. Pererê, como de costume. E vamos pedir, deixar as minhas linhas. Tire, aqui ó. Esse mapa aqui tem 50 seguintos de pesas, do primeiro ao último, que é muito tanto. E esse lugar aqui, esse lugar foi o meu vídeo, que é um pouco de time left. mas é um pouco de tempo. Daí hoje eu vou ter que, ver o meu amigo, dizer, eu gravar, o vídeo com ele. Vou deixar depois o vídeo, que ele gravou com o drone dele. Próximo vídeo, né? Vou deixar lá, o vídeo gravou aqui. O vídeo com o velho, na verdade, né? Não só se gravou, mas é um vídeo completo, já para nós, que eu faço a gente ver, como é que se usa, para a gente se inscrever, para a gente se inscrever, para a gente se inscrever no canal. Aproveite o vídeo, vou tentar fazer umas imagens agora, eu não vou tentar fazer. Veja o vídeo até o final, eu acho que vocês vão curtir o resultado final. Eu já agradeço, um grande abraço. Valeu! E aí Abertura 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 Esse vídeo teve a colaboração de eu, Gesiel, vocês vão conhecer ele, o cara que eu tanto fala, e é minha namorada, dá uma olhada, aí ó, esse é o pessoal, é o Steelmaker, vamos dali, já sabe né, o esforço é grande, deixa o like, comenta, compartilha e vamos dali, se Deus quiser que tudo der certo, o Gesiel também vai ter um canal, e você não vai ter que seguir ele também, porque o conteúdo vai ser dividido entre eu e ele, vamos dali, isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.